As vespas cavalo-do-cão ou vespa caçadora possuem as picadas mais doloridas da natureza. Elas conseguem pegar aranhas extremamente grandes para conseguir injetar o seu veneno e ali fazer seu processo de depositar seus ovos na aranha. Apesar de ser uma das picadas mais doloridas do reino animal, raramente ela pica humanos. Porém, a vespa joia também não fica atrás não, ela tem uma picada muito dolorida. Mas quando se trata de vespa, de uma forma geral, vespas e abelhas possuem picadas extremamente doloridas. Porém, no caso dessas vespas aí, raramente elas atacam humanos. Normalmente elas se preocupam mais com a presa natural dela, no caso da vespa joia aí. As baratas são a vítima da vez, porque elas usam as baratas para completar seu ciclo de desenvolvimento. Elas depositam suas larvas nas coxas das baratas e essas vão se desenvolver aí na barata. E pasmem, senhores, enquanto a barata ainda está viva. A barata se transforma num zumbi ambulante, um verdadeiro zumbi da natureza. E no período de desenvolvimento dessas larvas, as larvas da vespa joia vão comendo a barata por dentro. A barata se torna um verdadeiro morto vivo, servindo de alimento para as larvas da vespa joia. Para vocês verem que na natureza, esses animais, esses insetos, são insetos extremamente úteis para controle biológico de pragas. Porque eles controlam populações, no caso da vespa joia, controlam populações de baratas. Inclusive já foi utilizado como controle biológico de baratas. Agora, no caso de picada dolorida, eu me afasto mesmo é do cavalo do cão. Muito dolorida a picada desse bicho. E também já aconselho vocês, não fiquem brincando com esse bicho não. Que essa vespa é uma vespa de respeito, hein? Porque vejam bem, senhores, os níveis de picada dolorida variam de 1 a 4 na escala de dor. E pasmem, a picada do cavalo do cão, ela vai até 4, ela atinge o nível 4. Então é extremamente dolorido. A dor é imediata e intensa. E pode durar em torno de 5 minutos. Talvez até menos, mas dura em torno de 3 a 5 minutos. Então não demora muito para passar a dor, não. Mas é uma dor intensa. Para vocês verem que o nível de dor, ele na escala de 1 até 4, ele está lá na escala, ele está no número 4 de intensidade de dor. Então, nesses 5 minutos, cara, o caboclo picado, ele fica, passa puro, hein? Então, cara, é bom ficar longe. E a vespa joia também, ela não fica muito atrás, não, hein? E agora eu já falo para vocês. Curta esse vídeo e se inscreva no canal Cantinho Selvagem.